Eu só pedi que o céu é maior, tentei dizer, mas de você, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai existir nosso lugar, solidão, que pode lutar, de quanto é fim, meu coração vai ser proar. Sonho e deságua dentro de mim, amanhã, devagar, me diz como voltar. É dizer, quando eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem podia ver. O tempo é maior, olhei pra mim, e vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. O silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai existir nosso lugar.